A Gameverse tá com uma mega promoção de aniversário de 3 anos, começa dia 8 de março às 23 horas a sua pré-promoção E sua promoção de aniversário começa dia 14 de março a partir das 6 horas da manhã aqui do Brasil E também ofertas relâmpago e outros eventos ao vivo que estarão valendo cupons de desconto Mano, então não perde essa e confira os links na descrição aí E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E dessa vez, mano, eu trago pra vocês mais um vídeo da nossa série de Dragon Block Enfim, mano, esse aqui já é o terceiro episódio E é o seguinte, no terceiro episódio a gente tem que matar o inimigo pra ganhar muitos pontos Muitos pontos Muitos pontos dos pontos E é o seguinte, mano, eu tô indo lá pro meio Por quê? Porque lá no meio, mano, é o seguinte Lá no meio, é... nós podemos liberar o potencial Nesse caso Eu esqueci de sair e isso é muito bom E eu tô indo agora lá pro meio, mano Só que o problema é que tá longe pra caramba Eu tô separado do vírus Ele falou pra mim que tava lá próximo ao meio Então vou ver se eu consigo me encontrar com ele Porque se encontrando com ele vai dar bom, né? Porque não precisa ser ali agora Porque já que é o terceiro episódio só tá eu, o vírus, o Inê e o Frango Somos únicos vivos aqui Não tem outro jeito de treinar, mano Porque eu não... não... não aumentei aqui Eu não vou ter que aumentar aqui um... uma vidinha aqui Só pra colocar aqui, ó, a bala aqui, ó Aumentar, ó, 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 a bala aqui, ó, pronto Só pra, né? Pus aqui Eu aumentei aqui, só que aqui não aumenta, mano, tá ligado? Se eu aumentar isso aqui Eu vou ficar muito feliz Mas pra aumentar aqui ele tem que subir mais de level ali Mas enfim, vamos... Foguete lá pro... pro meio, mano Foguete pra pegar o... o potencial Liberar a 100% Deixa eu... por que eu tô comendo essa carne aqui, mano? Eu sou besta, né? Eu devia tá comendo essa aqui cru mesmo, mano Essa aqui cru mesmo Pra não... pra não ficar caçando mais carne de dinossauro, mano Só tenho 5, velho Depois eu tenho que voltar lá pegar mais Só que tá quebrando a minha espada, mano Então eu tinha que pegar mais ferros Pra poder fazer mais espadinha aí bolada pra nós, mano Ai, ai, ai Vai demorar até nós chegar lá, mano Isso aí é louco Ih, vai demorar muito pra nós chegar lá ainda, mano Vai demorar muito Porque é no 0, 0 Sempre nasce no meio No meio do... do mundo tudo aquilo E eu tô longe pra caramba, mano Eu tô em menos 400 e pouco Menos 400 Menos 400 Ah, vai demorar um pouquinho pra nós chegar lá, mano Mas uma hora eu acho que nós chega E a gente vai pra na MAC de novo E mata Eu já ganhei meus pontinhos Eu já aumentei meu potencial humano Que é o que eu queria Que é muito bom se tá deixando aí prioridade Quando você fica transformado Você ganha muito mais pontos Vale muito mais a pena fazer isso Do que gastar os seus pontos Enchendo os bagunetes ali Porque vale muito mais a pena Ih, mano Eu não sei muito bem o que fazer Opa Cami Rose Estamos perto da Cami Rose Cami Rose Cami Rose Cami Rose é por aqui Apareceu aqui no chat Isso é bom Isso é bom Ali a Cami Rose Ah, e não vai precisar Porque se não me engano A Cami Rose já tem O Sr. Cami Ele também já tem Um potencial louco Liberado pra nós Poder pegar, né Você pode pegar até alguns gobs Como Cami, Cami, A Outras coisas Só que eu acho que isso Não vale a pena estar pegando Eu, 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 eu Acho que aqui é o Muten Rose Chegamos aqui, moleque Chegamos aqui Beleza Chegamos aqui Felizão E aí, tudo bom? Tudo bom? Ah, ele não ensina, mano Eu achava que ele ensinava, mano Hum Fiquei até triste Será que tem alguma coisinha Pra nós aqui, mano? Hum, não tem, mano Hum Fiquei, fiquei, sério Fiquei até triste agora, mano Eu, eu achei que ia ter, mano Então vamos puxar Nossa, nossa, nossa voação Aqui, né, mano Tem que ir pro 0, 0, 0 Não falta muito Vai fazer o que, né? Nós tem que ir Vamos que ir, vamos Ai, meu parceiro Eu tinha que ter outro jeito De treinar, mano Eu não sei outro jeito De treinar, tá ligado? Porque eu não Eu não sei, mano Se eu vou conseguir peitar, velho Isso que é o problema, tá ligado? Não sei se eu vou conseguir Aguentar os caras, mano Isso que é o problema O Inê Provavelmente eu não sei Se eu vou conseguir matar ele Apesar que nós tá tudo igualado aqui Tá tudo igual Tá tudo igual Todo mundo tá Ganhou três ganhadas pro meu ponto O único que tá atrás É o vírus Porque eu não consegui achar ele Porque eu não consegui achar ele no outro episódio Mas tava muito longe Ele tava muito distante Um do outro Mas tava, tipo, muito distante Um do outro Eu acabei não conseguindo achar ele Então isso É meio complicado, mano Deixa eu Vim pra cá Nossa, mano Agora que eu vi O meu Z Nossa, mano Nossa, mano Eu tenho que voar, tipo, muito Nossa Vamos ficar até amanhã aqui Pra gente chegar lá, mano Ai, vai demorar pra caramba Vai fazer o que na canasta aqui? Caraca, mano Deu um trampo de chegar aqui, mano E olha só quem tá Tá a reunião dos caras aqui, mano Que isso, mano Reunião dos caras aqui, mano Esses caras vão todos se transformar Acho que no gorilão Vamos pegar aqui o potencial unlock Beleza É o que precisava Tá tudo no saídinho ali já, mano Cê é louco, mano Dá até medo esses caras, velho Cê é ali mesmo O problema é esse, mano Ai, velho Mas é o que? Nossa humana É nóis O que esses caras vão fazer, mano? O que esses caras vão fazer? Cê é louco Só de zoe aqui O que os caras vão fazer, mano? O que que Vou aprender aqui? Não Não quero nem que eles Iam tomar os status, não Cê é louco Fique com medo aqui agora Fique com medo aqui, mano Mas enfim Agora eu precisava fazer o que? Mano, acho que o rolê mesmo É eu ir lá pra Namek Ir lá pra Namek, mano E pegar aí, tipo Ir lá pra Namek Ih, velho E pegar carne dinossauro, mano Acho que esse vai ser O rolê mais prático Ou Outra parte seria Eu ir lá com O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os caras estão loucos? O que é isso? O que? Como ele saiu com o bagulho Tudo vermelhão ali Louco pra caramba Que viagem aquela Que eu vi agora, mano? Que isso, meu jovem Ah, eu entendi Entendi o que eu fizera Saí de Indeus Nossa, mano Eu preciso ir lá pra Namek Pegar carne Preciso ir muito lá pra Namek Pegar carne, mano Que isso, mano? Calma aí Na verdade eu tenho que ajudar O vírus, mano Que isso, mano? Que isso, meu jovem Nossa, mano Que coisa cabulosa, mano Eu esqueci que os saídinhos Eles podem fazer isso, mano Que loucura, mano Ferrou Ferrou e foi muito E ele pode falar Do saídinho God Tá ligado? Saídinho Deus Nesse caso Que é o Blue Saídinho Deus é quando O outro Faz a forma Dos outros saídinhos Passam a energia Para Um saídinho principal E com isso Ele pode se transformar No saídinho God Que é aquele Com cabelo vermelho Cê é louco, meu parça Cê é louco, tio Que loucura é essa, mano? Eu tenho que farmar Eu tenho que farmar Carne de zumbi, mano É carne de dinossauro, velho Eu tenho que farmar Carne de dinossauro, mano Se não Será que já tá Deixa eu ver o que tá acontecendo Lá com o vírus, mano Deixa eu ver o que tá acontecendo Com o vírus, mano Deixa eu vir aqui, mano Ver se eu consigo pegar Uma semente dos deuses Pelo menos Eu tô neutro, mano Tô neutro Ih, rapaz Não tô mais neutro Rapaz do céu Eu não tô mais neutro Não posso mais pegar O bagulhinho de zumbi, mano Deixa eu ver o que tá acontecendo Aqui com o Cadê? Que isso, mano? Os caras tão na batalha ali, mano? Que isso, mano? Que isso, mano? Os caras já tão aqui Já no Na loucura aqui, mano Ah Falei, mano? Falei, mano? Sabia, vai Que eu tava com o saídinho em God, mano Não tem Não tem muito Que entrar aqui, não Não tem como peitar isso, não, mano Olha lá Ele tava com o saídinho em Deus Ah, entendi Entendi E o único jeito De peitar isso, mano É eu pegando Indo Pra Pra outro planeta, mano Não adianta eu querer ficar aqui, mano Ele tem que Subir Desse lugar Porque Não dá, mano Não tem como Não tem como Eu peitar, tipo O Como pode ser pra vocês O Inê desse jeito É impossível É impossível peitar o Inê desse jeito O frango O frango até dá pra peitar Mas o Inê Já não dá pra peitar, tá ligado? E agora que eu vi Cadê a minha nave? Aqui O Inê já não tem como peitar Naquela forma É, tipo Impossível peitar O Inê daquela forma Porque, tipo Ele vai tá Muito superior Ao outro Ele vai tá, tipo Muito superior Então Se o Inê Morrer Ferrou Ferrou Porque o Inê Já vai tá muito forte E realmente, galera Não tem como fazer O Inê pode ficar bravo Se eu acabei de fazer Porque deixar o Inê Lá sozinho E assim, mano Velho Não tem o que fazer, mano Ele simplesmente O Inê veio atrás O Inê sempre veio atrás Vamos pra outro Pro outro planeta Select Terra Eu não Não vou deixar Não vai ser tão fácil assim Me matar, mano Porque ele tava lá Ele veio atrás de mim Simplesmente Ele quer Porque quer Me matar, né? Basicamente isso Mas dessa vez Não vai matar Ninguenzinho Não Nossa, mano Que loucura é essa, mano? E não tem Tipo O que eu fazer Não Não, não tem Porque eu Ah, mano O humano assédio, velho Por que? Mano Mas não tinha o Tarrasso Para escolher, né? Fazer o que? Era isso ou isso, né? Saídinho já tinha sido escolhido Quando me chamaram Porque, mano É complicado Isso, mano Isso vai ser muito difícil, velho Isso vai ser Muito difícil mesmo Pegar aqui, mano Muitas flechas Muita isso Muita aquilo Muita aquilo Opa Maçãzinha Querendo ou não É comida Não sei se Se isso vai Vai influenciar alguma coisa Mas é É comida Eu quero ferro Opa 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 Enderpeel Opa Eu Não sei Não sei pra que vai ser Enderpeel Mas eu vou pegar Beleza Peguei Enderpeel também Peguei isso aqui Mais isso aqui Vou ter que fazer Mais espada e Dima Se não Não Eu vou fazer Normalmente Eu vou fazer mais espada e Dima Se não Não tiver como Ah, mais ferro aqui Mais ferro É 16 ferro Beleza Posso fazer uma nova kataninha Uma nova katana Deixa eu já vir aqui Já, mano E fazer essa minha katana E ficar com uma kataninha Suavão, mano Ficar com essa kataninha Suave, mano Fazer a katana É bem simples pra fazer a katana, né Eu já mostrei isso no outro episódio Mas fazer a katana É basicamente assim Pegamos aqui um pedaço dela Aí precisamos de Coros Coro aqui Coro aqui E aqui No meio Beleza Pegamos uma aqui agora E fizemos mais uma kataninha Pra nós Porque essa aqui Ela já foi pro Beleléu Deixa eu pegar esse aqui Porque esse aqui pode ser útil Eu preciso agora Arrumar, mano Esse meu inventário Esse meu inventário Está uma loucura total Preciso arrumar ele aqui De um jeito que fique mais de boa E agora eu vou fazer o que? Eu vou Eu vou ir pra Namek lá, mano Pegar umas caras de dinossauro E ficar suave Mas isso Lógico que vai ficar Pro próximo episódio De Dragon Block Mas se você está gostando Dessa série, mano Não esqueça Deixar aquele like Pro ladão E comente aí agora, mano Quem você acha Que vai estar ganhando Essa série aqui Muito louca Eu conto com o like de vocês Como sempre Muito obrigado Pelo apoio Que vocês estão dando E se você caiu de paraquedas Aqui nesse vídeo E não é inscrito, mano Clica aí no botão vermelho Pra você não estar perdendo Nem um vídeo meu Beleza? São vídeos muito da hora Vai, vai, vai Pode dizer que são vídeos muito da hora Então é isso aí Espero que os meus corações Tenham gostado de vídeo Se você gostou Até o próximo vídeo Eu vou nessa Falou e fui Ah, claro Um abraço e um beijo Pra quem quer Eu vou nessa Falou e fui